Então, o leitor da 382, pode começar. Sou eu! Calma aí, calma aí! O Brasil é um país com corações continentais, formando com a contribuição de diferentes culturas. Isso se reflete na culinária apresentada na diversidade de tipos simpáticos. A comida que mais representa o hábito alimentar brasileiro é o feijão com arroz. Nosso país é o maior produto e consumido de feijão do mundo, com aproximadamente 3,2 milhões de toneladas ao ano. O tipo de feijão mais popular é conhecido como carioquinha. Essa semente foi criada por meio do cruzamento de outras variedades de feijão. Marão, como gelo e mulatinha. Há 30 anos. Peraí! Acho que a tendência é minha mercida, por mim. Seu nome foi dado em razão e assemelhança com as manchas de uma raça de porco-cafira, chamada carioca. O feijão carioquinha é mais produtivo que não variedade e tem preço acessível. Mas não é consumido em todo o país, que o grande do sul e o de janeiro. Por exemplo, consome mais feijão preto, ingrediente básico da feijoada. Outros tipos de feijão também são usados em pratos regionais. O acajaré, o que é bolinho de feijão recheado com patapá, camarão e vinagrete. Comida típica baiana. E feijão com feijão. É feito com feijão fredinho. A minha avó fez bolinho de arroz. Você já não tá? Pronto. Eu não lanche feijão fredinho. Porcos de arroz e carioca. Semente de feijão carioca. Semente de feijão preto. Eu gosto de semente de feijão preto. Eu gosto de feijão preto. Semente de feijão fradinho. Acajaré. Próximo é Inô. Tá, vou conversar. É Inô. Não é Inô? É Inô. A Inô vai ler a 387. Eu vou ler a 387. Eu vou ler a 383 e 384. É, gente. Agora é o Pietro. Não sei ou não. Eu tô mais... E quem vai ler a 386? Ai, não. Mas aí você vai ler a 386. Gustavo, Gustavo, você não quer ler? Gente, a gente, antes de começar a aula, a gente já tinha combinado tudo. Essa é a confusão agora. É, tu fala de um e rola o bagulho todo. Nossa. Gente, eu sei. Pode deixar aqui. A mim não assuma. Pode deixar, tá bom? Eu tô esperando. Ler. Pode ler. Um hábito alimentar precário, em que falte nutrientes, pode causar a desnutrição. Uma pessoa desnutrida tem uma alimentação insuficiente em quantidade e qualidade de nutrientes. Mas no mundo inteiro, a causa mais comum de desnutrição é aquela na qual as pessoas comem muito menos do que necessitam. Necessitam. Necessitam a chamada subir. Nutrição. Aí, calma. Desculpa, desculpa aqui. Calma aí. Subcrição. Além... Espera aí, Prô. Aí. Bom, aí. Além da falta de alimento, a subnutrição também pode ser causada ou intensificada por verminose, por exemplo, os sinais mais comuns da subnutrição são a perda de massa do corpo e o crescimento inadequado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o MS, infelizmente, infelizmente, há mais de 821 milhões de pessoas subnutridas no mundo. A subnutrição é acompanhada, geralmente, pela falta de força para realizar tarefas rotineiras. Em crianças e crianças, ela afeta o crescimento e a capacidade de aprendizagem. O hábito alimentar de pessoas que comem muito mais do que necessitam... Cadê? Não me perdi. Não praticam características físicas e preferem alimentos ultrapassados ou gordurosos. Com doces e batata frita, também pode levar à falta de alguns nutrientes, desnutrientes, desnutrição, embora acompanhada do aumento da massa do corpo. Esse aumento da massa se dá, em geral, pelo acúmulo de gordura corporal ou excesso de gordura acumulado no corpo, pode causar uma doença chamada obesidade. Obesidade. A obesidade pode causar outros problemas da saúde, como diabetes e hipertensões, podendo até levar à morte. Quando comemos na quantidade adequada, adquirindo alimentos variados, temos a alimentação saudável. Aí, indique de massa corporal IMC. Uma das formas mais comuns de profissionais da saúde identificarem o estado nutricional de uma pessoa Uma pessoa é por meio do indique... Indique de massa corporal IMC. De massa corporal IMC. O IMC pode indicar se uma pessoa está com o peso adequado. Para calcular o IMC, é preciso dividir a massa do corpo medida pela balança e quilos... Pela altura da pessoa ao quadrado em metros M, representada pela fórmula. O peso atual... É isso aí. Altura? Tá. O resultado obtido é variado por um profissional de saúde, como nutricionista e médico, que leva em consideração outros fatores, como a... Cadê? 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 Como a idade e a condição física da pessoa. Cadê? Cadê? A condição física da pessoa. Apesar de não ser exato o IMS, IMC ajuda os profissionais da saúde a conhecer melhor seu paciente, Conheça a tabela do IMC indicada para adultos de 20 a 59 anos pela Organização Mundial de OMS. Ô, Prô! Ó, só um minutinho. Então, aqui, gente, nem precisa usar calculadora. Se a gente for lá no Google, já vai aparecer um monte de site de vários nutricionistas que já tem essa tabela pronta. Vai pedir só a sua altura e o seu peso e, automaticamente, já vai ser calculado e já vai mostrar para você o resultado. Si, o que vai mostrar, professora? Essa tabela IMC. Índice de massa corpórea. Aí vai mostrar para você se o seu IMC está muito baixo, vai dar esse valor aqui se está muito baixo. Prô, o que que quer dizer isso, ó? Queda de cabelo, infertilidade, no caso da mulher aí que quer engravidar, né? Ausência de menstruação nas mulheres, tá? Bora pra cá. Embaixo. Baixe o peso. Vai dar esse valor aqui, ó. Cansaço e ansiedade. Próximo aqui. Eu. Pode ler. Pode começar? Pode. Eu já expliquei, é só da continuidade, vai. No Brasil, um pouco mais da metade do 50% da população que vive nas cidades dos estados está acima do peso. Há mais de 39 milhões de pessoas. Cerca de 18% são consideradas obesas. Estima-se 1 barra 3 das crianças de 5 a 9 anos estão com sobrepeso. Assim como em outros países, como os Estados Unidos, o aumento do número de pessoas obesas no Brasil está relacionado ao maior consumo de alimento ultraprocessado, rico em açúcar e gorduras. Alguns tipos de hábitos alimentares que não são considerados saudáveis estão associados a transtornos ou distúrbios alimentares. Esses distúrbios podem estar relacionados ao mau funcionamento do corpo e a problemas emocionais e psicológicos. Os mais atingidos por esse transtorno são os adolescentes em relação das alterações sofridas no corpo durante a puberdade e de fatores sociais e emocionais. No entanto, outras faixas etárias também podem ser afetadas, como situação que frequentemente favorece o desenvolvimento de algum transtorno alimentar e a busca pelo corpo ideal. Estabelecendo em uma sociedade essa busca por uma pessoa... Espera aí, Bruno... Está aqui que eu me perdi. Estabelecido em uma sociedade? É? É? Acho que você parou? É. 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 Aqui. Beleza pode causar insatisfação com a aparência física, fazendo como a pessoa não não se aceite como é, o que pode levar a estabelecer hábitos alimentares equivados e sem supervisão profissão profissional por meio da dieta com muitas restrições colóricas. Dietas extremas podem causar deficiência de nutrientes no corpo. Em casos mais graves, podemos causar até a morte. As pessoas apresentam diferentes tipos de físicos e elas podem ter, por exemplo, alturas e formas de corpo diferentes, como mostra a imagem. O importante é manter hábitos alimentares saudáveis e praticar atividades físicas com frequência. Lembre-se, em caso de dúvidas, converse com os seus responsáveis e peça para consultar seu pediatra. E a próxima página também sou eu. Podem começar ali também, Bruno? Uhum. Então tá. Saiba mais, conheça alguns exemplos de, conheça alguns exemplos de distribuio, de distúrbio alimentar. Na bolímia, na bolímia, na bolímia as pessoas comem exagerada e depois ao sentir ser ocupada. Procura se livrar dos alimentos ingeridos, tomando remédios, provocando o vômito ou exercitando-se em excesso. Na anocerresia, as pessoas praticamente param de se alimentar. Com o tempo, o próprio corpo começa a rejeitar alimentos e o vômito acontece espontaneamente, logo depois que as pessoas se alimentam. Esse transtorno pode ser detectado mais facilmente que a bolímia porque as pessoas emagrecem muito rapidamente, apesar de elas se considerarem muito acima do peso normal ou ideal. Na vigoroxia, as pessoas fazem uso exagerado de complementos alimentares e vitaminas sintéticas, sintéticas e praticam atividades de excesso, buscando aumentar a sua massa muscular. Como consequência, surgem problemas na circulação dos rins ficando e ossos, além de irritabilidade, que os rins ficam ativados. A capacidade, ansiedade e depressão pode interferir na capacidade reprodutiva masculina. Em geral, esse transtorno tem origem psicológica e devem ser tratados por médicos especialistas e psicólogos. Então, o que acontece na circulação dos rins ficam ativados? Ok, só um minutinho. O Prão? O Prão? O Prão? Oi! Eu achei um site, aí você tem que pôr o sexo, a idade, a altura e o peso. E a escritagem física. Aí aqui eu pôs o meu e o resultado. O resultado deu assim, ó. Sinto muito. O IMC é de 24.3 kg. Ou seja, este peso está acima do ideal para a altura e a idade, que deveria ser entre 27 e 39. E eu peço 42, pronto. Eu não entendi o que ele quer dizer. Ele quer dizer que você está abaixo do peso, é isso? Vou te mostrar aqui, ó. Não. Espera aí. Não dá pra ler muito, né? É, mas segundo aqui o nosso livro, é um peso adequado, né? Sim. Bom, então vamos pelo livro, se está adequado. Então, olha só, gente. Voltando aqui na nossa tela, ó. O que eu coloquei aí pra vocês? Esse trabalho aqui vai valer pra disciplina de ciências naturais, ciências sociais. E vou colocar pra entregar no dia 21. Por que dia 21, professora? Você já tem o bolo de caneca? Porque o bolo de caneca eu dei um mês pra fazer o vídeo. E também o bolo de caneca é outra coisa, é de língua portuguesa, né? No dia 21, que é quinta-feira, a gente tem aula de produção textual. Que a gente sempre tem que fazer um texto e apresentar alguma coisa. Aí, no caso, eu vou deixar sobre esse assunto que a gente já está abordando aqui. E aí vocês vão fazer um trabalho sobre anorexia e bulimia, que são transtornos alimentares. Vai colocar pra mim causa, consequência e tratamentos, tá bom? E além de mandar pro meu e-mail, vocês vão apresentar também no dia 21 do 8, na aula de produção textual. Tá bom? Que é na quinta-feira que vem. Eu vou explicar de novo. O quê? Explica de novo. Ó, a gente vai ter que fazer o quê? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre anorexia e bulimia. Causas... E calma aí, tá de novo? Tá na tela, você consegue ler? Consegue? Tira a foto. Ó, anorexia e bulimia. Consegue ler? Porque às vezes não consegue o áudio, mas consegue ler a tela. Tá vendo? Anorexia e bulimia. Causas, consequências e tratamentos. Conseguiu? Pietro, tá dando certo? Porque às vezes a pessoa não consegue me ouvir direito, mas por isso que eu escrevo, entendeu? Porque às vezes não dá certo o áudio, mas dá certo o leio. Aí a data de entrega, dia 21, que é quinta-feira. Tá bom? E dia 21 também, gente, é o vídeo do bolo de caneca. Foi o que eu falei pra vocês. Se já tá difícil... Bruno, não tem a tela ainda não, por favor. Não, não vou apagar não. Se já tá difícil chegar um 10 no boletim, pra quem tá entregando tudo, imagine pra quem não tá entregando nada. Tá? Outra coisa. Mandar pro meu e-mail. Meu e-mail tá aí na tela. Ok? E a lição de casa de hoje fica a 389, que eu já vou explicar o que que é. Isabelle, você já fez todos aqueles trabalhos que eu te pedi? Que a gente já passou de todas as datas que eu te dei. Isabelle? Eu vou te mandar pelo seu e-mail, tá? Eu vou tirar foto e vou mandar no seu e-mail. Tá. Anota esse aqui também, tá bom? Que é pra quinta-feira que vem. Tá. Tá bom? Esse aqui você já consegue acompanhar. Então, gente, o que vocês vão fazer? O trabalho que vocês conseguem fazer... Oi, quem tá falando comigo? Eu tirei um print. Isso. Esse aqui vocês sabem fazer. Pesquisa na internet. Causas, consequências e tratamentos. São distúrbios alimentares. Tá? E escrevam bem bonitinho. E aí vocês tirem foto, tá? Envia pro meu e-mail. E aí já deixa separado aí. Porque na quinta-feira vocês vão apresentar. Depois não vai falar que a professora não avisou. Além de eu avisar, tá gravado aqui na aula, hein? Não vem com essa história pro meu lado, não. Tem trabalho desde... Você não disse nada, Pró. É. Não avisou nada. E essa página 389 aí, põe na 389 pra eu explicar. Tá no YouTube. Tá. Tá no YouTube pra todo mundo ver. Ó, 389, gente. Faça uma pesquisa. Por isso que eu vou deixar pra casa. Que aí vocês vão fazer com calma, tá? Faça uma pesquisa. Também fica pra próxima aula de Ciências Naturais, tá bom? Que é lá na sexta-feira. Tem tempo também pra fazer. Faça uma pesquisa em livros, serviços de jornais, enfim. Descubra-se a subnutrição no Brasil. Vixe, vocês vão encontrar um monte de matéria falando sobre isso, tá? Em caso positivo, que vocês vão encontrar um monte, vocês vão anotar uma matéria. Não precisa ser tudo que vocês encontraram. Escolhe um site, uma matéria. E escrevam aqui, que aí depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Entenderam? Alguma dúvida? Sim, pode falar. Esse negócio aqui é pra pesquisar sobre tratamento, arrependimento e causa do peso, é isso? Como assim arrependimento? Sei lá, que tá aqui, ó. Não. Não, arrependimento não é. Bulimia, bulimia. É pra pesquisar sobre tudo isso? Anorexia e bulimia. Então, vai, causa. Pesquisa separado ou junto? Pesquisa separado. Anorexia é uma coisa, bulimia é outra, tá? Causa. O porquê que isso acontece? O que que acontece com a pessoa que ela vai pra essa vibe aí, tá? As consequências de quando a pessoa faz isso e o tratamento pra pessoa ficar curada desses negócios aí, tá bom? Falei bem no popular agora pra vocês entenderem, tá? Aí tem a data de entrega. Gente, a data de entrega é a mesma do vídeo do bolo de caneca. A única pessoa que entregou o vídeo do bolo de caneca foi o Gustavo. O vídeo tá lindo e maravilhoso e o bolo tá com uma cara de super gostoso que eu fiquei com água na boca. Ô professora, eu posso apresentar aquele, é tipo aquele trabalho que eu acho que vocês fez ontem, que era do boi, o boi, aquele boi aqui, que eu esqueci o nome. Você quer mostrar a foto? É. O boi? Pode, pode mostrar. É esse boi que eu fiz assim. É o boi bombar. Tá sem imagem, tá sem imagem você. Ah, tá sem imagem também. Ó. Ah, ficou bonito, hein? Ficou bem colorido. É, eu pintei, professora. Do meu jeito, que foi assim que eu fiz. Foi do meu jeito que eu fiz. Aí, tá certo. Tem que ser do seu jeito mesmo. Autonomia. Certo? Oi. O do trabalho do bolo de caneca não vai dar pra fazer, porque eu não tenho micro-ondas. Você não tem micro-ondas? Não, eu só sei fazer de fogão mesmo. Então, faça no fogão. Com a sua mãe. Mas com a sua mãe do lado, com todo cuidado, amor, carinho e dedicação. Qual a parte que você vai fazer? Mas a caneca vai estourar dentro do fogão. Não, não faça na caneca. Qual a parte que você faz, então? Faça com ela a parte que mistura na vasilha, sabe? Ou na batedeira, enfim. Aí, quando for a parte de forno ou forno, aí só mostra a mão da sua mãe colocando. Ou só você misturando, fazendo. Tá bom? Só essa parte. E depois só mostra o forno e depois só mostra o resultado do bolo. Tá bom? Eu vou fazer bolo. Eu posso fazer uma torta? Não, mas todo mundo vai fazer bolo, abençoada. Tu vai fazer torta. Tá bom? Então, só faça a parte da massa. Depois só mostra o bolo. Tá? E aí a sua mãe coloca no forno. Não precisa mostrar a sua mãe, sua irmã, quem for te ajudar, tá? Porque a pessoa não precisa aparecer no vídeo que eu trabalho é de vocês. Professora. A minha mãe, ela vai mandar pelo e-mail da senhora, porque acho que ela não vai conseguir acessar o negócio lá. É porque ela tem meio de dificuldade essas coisas. Tá. Então, faça no forno mesmo, tá bom? O restante, gente, vocês que tem micro-ondas, é mais fácil ainda, hein? Não vão deixar de fazer o vídeo. O professor, eu já mandei para a coordenadora. Quando a gente quiser, né? A gente faz trabalho. Quando a mãe estiver ocupada, a gente pode fazer, né? Com certeza. Nossa, eu vou fazer tudo mesmo. Super fácil. Ah, é uma delícia. É muito bom. Porque aí não precisa esperar por ninguém, entendeu? Na hora que te der vontade, você vai lá e faz no sabor que você quiser. Então, vamos lá. Já falei. Não vai dizer que a professora não avisou. Que a professora não lembrou. Que a professora não lembrou, tá bom? Tá aqui na tela. Lembrei do bolo de caneca. Ok? Eu do nada, eu chego amanhã. Professora, olha na minha tela. Eu vou fazer um vídeo do bolo de caneca. E a culpa foi sua. Porque foi explodir a cozinha, bro. Mas que? Claro, gente. Você vai fazer a primeira vez com o adulto do lado. Depois, vocês vão ver que é super fácil. O adulto também vai ter confiança em vocês. Vai ver que vocês entenderam o processo direitinho, né? Aí vai dar certo. O pro, olha na minha tela, por favor. Estou te procurando aqui. Achei. Achei. Está tudo vermelho. Ah, agora apareceu. Olha, gente. Que delícia. Minha Nossa Senhora Aparecida. É o bolo que eu mais gosto. É o de chocolate. Gente, eu amo, amo de paixão. Eu vou pedir pra minha mãe fazer hoje. Aí eu vou fazer o vídeo hoje, eu acho. Tá. Pro. Ô, Pro, eu vou fazer o vídeo do... Tá. Ok. Pro, eu só fiz o brigadeiro no fogo. Porque eu já fiz brigadeiro um montão de vezes no fogo. E a minha mãe já me ensinou a mexer no fogo. Entendi. Aí eu já sei fazer a maioria das coisas. Mas tranquilo, né? Eu também sei mexer no fogo. Mas eu sempre vou com receio que eu posso pegar fogo na casa. Já vai alertado, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu vou pôr fogo na casa, meu pai amado. Meu pai amado. Ó, então essa aqui, gente, que é a 390, que é a 389, pra casa. Agora a gente vai pular pra 390. Quem que é o leitor da 390? Ah, não! A gente fecha e volta no link porque o Zoom tá dando 3 minutos. Tchau.